Olá, vamos costurar? Eu sou a Luciana do canal Costurando com Lupime e hoje eu trouxe para vocês o cropped. Eu vou ensinar como você pode colocar forro nesse tipo de peça, de uma forma simples e fácil. Bora lá para o vídeo? A primeira coisa que nós vamos fazer é arrancar esse contorno do cropped. Vocês podem ver que ele é um cropped de malha canelada, tem os arrematezinhos aqui, esse espaçadorzinho que ele tem na lateral e desmontar a bainha. Eu cortei um forro do tamanho do cropped, coloquei ele em cima do tecido dobradinho ou aberto, tanto faz da maneira que você cortar, desde que você corte do mesmo tamanho do cropped. Aqui eu já desmontei todos os arremates em volta e agora eu vou colocar o forro por cima. Você vai colocar o forro por cima e vai recolocar os arremates de novo. Bainha, você só vai redobrar a bainha assim, ó. Aqui é a parte da bainha, você só vai dobrar para prender o forro aqui e vai fazer a costura da bainha de novo. Esse pano que eu estou usando aqui para colocar forro é forro de malha, tá? Porque a malha é canelada, bota forrinho de malha para ele poder acompanhar o movimento. Comecei a recolocar os arremates, ó. Aqui o forro. Eu juntei as duas partes. Antes de começar a repregar o arremate, eu passei uma costura, ó. Bem aqui. Uma costura para prender as duas partes. Para na hora que recolocar ele não ficar soltando a parte de baixo. Na parte de cima eu já repreguei o arremate, coloquei os alfinetes, linhavei e depois vim pregando os arremates. Eu preguei na máquina comum mesmo. Uma dúvida de como trabalhar na malha canelada, eu tenho um vídeo que ensina como fazer bainha e malha canelada. E lá eu dou o dica de como costurar malha e máquina comum. Então aqui eu já alfinetei, ó. Se tiver a colarete e quiser passar no passador de viés, também é uma opção. Mas aqui eu acho que não tem necessidade. Aí eu vou alinhavar e vou pregar na máquina comum mesmo. Só que na lateral, que eu vou, depois que eu terminar de pregar aqui os arremates, eu vou dobrar aqui e vou fazer na colarete. Porque eu acho que fica mais bem acabado. E a bainha eu vou refazer na colarete também pra ficar mais bem acabadinho. Mas se fosse o caso de não ter a colarete, eu passaria um overlock aqui. E depois só dobraria a bainha pra cima e passaria a costura aqui. Eu já repreguei os arremates da cava, ó. Agora eu vou preparar a bainha. Vou esticar bem o forro e vou dobrar a bainha exatamente onde ela era antes. Primeiro eu vou marcar pelo lado de cá, que é pro forro ficar preso, não ficar embolado, nem sobrando. Já fiz esse lado, vou dobrar o outro por cima. Pra fazer o jeitinho do bico aqui. Aí depois que eu marco tudo, eu viro pro lado de cá e vou transferir os alfinetes pro lado de fora. Porque como eu vou fazendo a colarete, a colarete, a bainha é por cima. E o arremate fica por dentro. Então, eu tenho que virar os alfinetes pro lado que eu vou costurar. Marquei por dentro pra não sair da posição. Pra bater essa bainha, eu vou vir aqui, ó. E vou dobrar aqui a lateral pra fazer o arremate. Depois que eu colocar esse arremate, aí eu vou vir com os passadores e vou colocar aqui, novamente. Terminei de colocar o forro. Já fiz a bainha aqui na colarete. Fiz a bainha aqui nas laterais, na colarete também. Lembrando que pode ser feito na máquina comum, tá? Eu fiz na colarete porque eu achei que ficava um acabamento mais bonito. Quem não tem, pode fazer na máquina comum mesmo, que também dá super certo. Maneira de fazer é essa mesmo. Não tem como fazer sem arrancar os arremates e fazer da maneira que foi feito. Senão fica um trabalho grosseiro, mal feito. E não é isso que queremos, né? Queremos um serviço bem feito, que não pareça que tenha sido mexido. Aí a frente, ó, ficou perfeitinha também, ó, a malha que estica. Sendo forro de malha, forro de malha também estica. Então, ela acompanha o movimento da blusa. É cruzada, você passa as tirinhas aqui e tá pronto. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de vídeo, não deixe de se inscrever, deixar seu like pra ajudar nosso canal a crescer. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!